Bom pessoal, 11 de junho de 2019 e hoje é o dia que todo mundo está esperando para a questão do crédito suplementar. Hoje é aprovado o crédito suplementar, o Bolsa Família e o BPC estão garantidos. Mas se a galerinha da oposição, PT, PSOL, PCdoB, fizerem o que estão prometendo e não votarem hoje e aprovarem esse crédito, você que é do Bolsa Família e você que recebe o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada ou conhecido como LOAS, o mês que vem não vai receber dinheirinho. E quando isso acontecer, lembrem-se, quem está pedindo para aprovar é o presidente, para que você possa continuar recebendo o seu dinheiro. Lembre-se disso. E quem está indo contra é os que diziam defender vocês. Lembrem-se disso. Vamos à matéria. Canal Brasil Notícias. Se inscreve, comenta, compartilha. Sou o Rio Glefagundes. Não se esquece, gente, aperta o sininho das notificações quando você se inscrever. Assim você recebe todos os nossos vídeos, tá bom? Vamos lá. Quero mandar um alô aí para o nosso amigo Expedito. Lá em Maceió, um abraço, meu irmão. Valeu pelo apoio, valeu pela ajuda aí. Beleza? Vamos lá. Acordo para crédito extra ser aprovado na comissão. Parece que o pessoal chegou num acordo aí, tá? E eu achei interessante essa... Houve uma troca. Agora eu achei interessante foi o estilo da troca, o tipo da troca. Fica... A gente vai... Mas não é uma troca. O Bolsonaro disse que não ia fazer troca. Calma, calma que essa daqui é uma troca que eu acho que é válida. Se toda a política fosse baseada em cima disso aqui, pelo menos do que eu entendi, mostra o Brasil e é para frente. Os partidos do Central e da base do governo chegaram a um acordo para votar nesta terça-feira, 11, na Comissão Mista de Orçamento, o pedido de crédito extra para pagamento de benefícios sociais. A informação foi dada nesta segunda-feira, 10, pelo relator do pedido, o deputado Hildo Rocha. Gente, Hildo Rocha, eu não acompanho muita coisa desse cara, mas parece que ele é bonzinho. Então vamos acompanhando. Por enquanto eu vou falar bem dele. Por enquanto. Do MDB do Maranhão. Por enquanto, né? Não sei depois. Eu vou continuar aqui. A comissão precisa aprovar a autorização especial para a matéria ser votada em seguida em uma sessão conjunta do Congresso, prevista para a tarde de amanhã, no caso hoje. O governo precisa captar 248,9 bilhões de reais para despesas com benefícios, como aposentadorias do NSS, o Bolsa Família e o Plano de Safra de 2019 e 2020. O acordo foi conseguido com o compromisso de liberação de recursos adicionais para o Minha Casa Minha Vida e para a conclusão de obras no São Francisco e para a Defesa Civil. Gente, aqui é que eu achei... aqui é termina a matéria, mas foi aqui o ponto que eu achei legal. Você vai falar, mas eles estão exigindo uma coisa, eles estão fazendo uma troca. Mas essa troca é sadinha. Eu achei legal isso aqui. Eu acho que isso aqui é política, gente. Eu vou elogiar. Se eu tiver errado, vocês, por favor, fiquem à vontade. Sempre falei para vocês que os comentários desses vídeos, dos nossos vídeos, são sempre abertos à crítica. Desde que seja respeitosa, sem xingamento, com educação. Você pode discordar do que eu falo. Não tem o menor problema. A gente até debate. Muitas vezes eu debati com muita gente que, no fim das contas, o assunto terminávamos de uma boa e isso que é o bacana. Então, vamos lá. Crédito suplementar. Vamos explicar o que é o crédito suplementar. Crédito suplementar que o presidente está pedindo é porque... Lembra aquela história do PT que dizia que o Brasil tinha dinheiro, que o Brasil... que o governo deles é o melhor do mundo, e que eles, a pobreza, e o Lula, o pai da pobreza, e aquela choradeira toda? Então, gente, o que aconteceu? Eles quebraram o Brasil. A gente vem falando isso aqui há dias. Quebraram o Brasil, tentaram reassumir de novo, aí agora em 2018. Graças a Deus, Bolsonaro ganhou. E aí agora nós estamos numa crise. O dinheiro que eles levaram todinho pra fora, que eles comeram todinho com farinha, tá faltando agora aqui no Brasil. Os mesmos que defendem, que são contra a reforma da Previdência, que diz que... enfim, né? Que defendem os direitos dos pobres, então, eles acabaram com o Brasil e agora tá faltando dinheiro pra pagar o BPC por conta do rombo bilionário que eles deixaram aqui no Brasil. no INSS. O que acontece? Bolsonaro, ele precisa desse dinheiro pra continuar pagando os aposentados do BPC, o pessoal do Bolsa Família, a galera do grupo do Plano Safra, né? Que é a galera da agricultura, enfim. E aí, vamos fazer lá o... Ele pediu crédito suplementar. Isso tem que ser aprovado pelo Congresso. Lembram da Dilma? A Dilma pilantrou isso daí? Olha a diferença, gente. A Dilma pilantrou isso daí sem o apoio do Congresso e foi por causa disso que ela foi impeachmada. Porque ela pegou esse crédito suplementar sem o apoio do Congresso. Foi lá e passou a mão. Porque ela mentiu. Ela disse que tava tudo bem quando não estava. E aí, ó, enganou o povo e Bolsonaro fez o contrário. Ele tá indo no Congresso pra fazer como manda o figurino, pedindo lá, né? E o bom dele fazer isso é porque ele não acaba cometendo o erro da dona Dilma e depois, por outro lado, em tabela, vai mostrar quem são os senadores e deputados que estão ao lado do povo. Porque aquele que vota contra o crédito suplementar, praticamente está dizendo, ó, eu não sou a favor que você receba o Bolsa Família, eu não sou a favor que o meu eleitor receba o BPC. Eu não sou a favor que o cara que seja beneficiado pelo plano safra continue sendo beneficiado. Presta atenção nisso. Então, o que acontece? Bom, é pra isso que é o crédito suplementar. Em palavras leigas e rápidas, né? Pra continuar pagando os aposentados do NSS que recebem do BPC e pra continuar pagando o pessoal do Bolsa Família. Veja só o que Bolsonaro está fazendo. Pra depois você não dizer que Bolsonaro não faz nada por você do Bolsa Família. Como diz... Olha, se Bolsonaro fosse o monstro que todo mundo prega, Bolsonaro ia dar o golpe agora. Pá, não vou pagar ninguém, vamos acabar, vamos usar a desculpa que não tem dinheiro e corta a Bolsa Família de todo mundo. Mas não é isso que o presidente está fazendo. Está fazendo justamente o contrário daquilo que a esquerda tanto propagou dizendo que o cara era contra. Pelo contrário, ele está tentando garantir o teu dinheiro do Bolsa Família e do BPC. Vocês veem que contradição entre a fala da esquerda e o engraçado de tudo que agora é eles da esquerda, PT, PSOL e PC do B, que não querem deixar o crédito suplementar ser aprovado. Em outras palavras, eles defendiam que você, que o Bolsonaro ia tirar de você o Bolsa Família, mas são eles que estão impedindo. Então o que acontece? Foi fechado um acordo. Pelo menos entre o governo, a base governista e o centrão. Qual foi esse acordo? Olha, a gente vota, a gente põe o negócio na pauta para andar com uma condição. Aí você pisa no frente e fala, e começou a palhaçada. Putz, mano, vai desandar. Não, 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 não vai dar certo isso. Já começou a tomar lá da cá. Aí o cara fala, não, calma, poxa, calma. Olha, o que a gente quer? Você quer? Vamos falar o seguinte? Libera dinheiro aí, incentivo para a gente, para continuar fazendo Minha Casa Minha Vida e para continuar a transposição do Rio São Francisco. Aquela transposição que começou há não sei quantos mil anos atrás, do PT, lembram? Que nunca acabou e que já consumiu quatro vezes mais o valor da obra, né? Na gestão petista. Nem terminou e consumiu quatro vezes mais o valor da obra. E ninguém sabe quanto foi esse dinheiro. O que eles estão pedindo? Para o governo... Cadê? Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aí... Tá aqui, ó. Para liberar recursos para serem investidos na Minha Casa Minha Vida, para serem investidos no... Cadê? Na transposição do Rio São Francisco e no negócio de saneamento. Cadê? Deixa eu ver aqui, gente. Minha Casa Minha Vida... Aqui. Ah, e para a defesa civil. Tá aqui. Então você vê, eles pediram recursos não para eles dessa vez. E é isso que a política Bolsonaro está fazendo. Mudando a forma da negociação. Porque antes, eles iam negociar cargos, eles iam negociar, vamos dizer assim, verbas para os gabinetes deles, iam negociar para aprovarem. Não, a gente aprova isso aqui se você aprovar essa PL aqui que dá benefício para nós. Não. Então, preste atenção. Teve a negociação? Teve. A única diferença é que nessa negociação serão beneficiados pessoas do Minha Casa Minha Vida, pessoas que dependem do Rio São Francisco, e essa questão da defesa civil aí que, né, ajuda muitas cidades que estão, às vezes, que no Rio de Janeiro esses dias, precisou aí do apoio da defesa civil, né, por causa das enchentes. Então, veja só como mudou o sistema de negociação. E se isso aqui, dessa maneira, for concretizado, eu vou bater palma. Porque é a primeira vez que eu vejo uma negociação de governo aonde os senadores e deputados da comissão, ao invés de pedirem para si, eles pedem para o seu Estado. Porque cada um vai pedir para o seu Estado. Aqui cada, né, vai pedir para o seu Estado, vai puxar para o seu Estado. E é isso que é, esse é o papel de um político de verdade. É negociar. Não, quer negociar, a gente vai aprovar isso aqui, a gente aprova, ó, mas a gente quer recurso para pagar os funcionários, a gente quer recurso para a saúde, a gente quer recurso para a educação, a gente quer recurso para, para, enfim, para a assistência social, a gente quer recurso. É isso que é uma boa política. Uma boa negociação. Não é o tomar lá, dar cabo, eu lhe dou isso, se você me der isso, me beneficiando. Não. Negociação política é essa daqui. Então, eu aplaudo, se for aceito dessa maneira aqui, eu aplaudo essa negociação. Vocês podem estar diferentes, vocês podem concordar diferente de mim. Vocês não são obrigados a concordarem. Agora, mediante o que a gente vem vendo, né, políticos negociando um monte de coisa. É negociando casa, é negociando dinheiro na conta, nas casas caimãs, é 30% disso. Aí eu negocio, você me der 20% desse negócio aí. Aí me der 5%, 2%, 1% dependendo do valor. Aí eu negocio, se você me der uma casinha de praia, me der pelo menos um copo d'água. do Rio de São Francisco. Então, gente, esse tipo de negociação antiga, beneficiava eles mesmos. Agora, esse tipo de negociação beneficia a população. O cara pega lá o deputado, o senador, traz recursos para o seu estado. É uma troca. Esse tipo de troca eu acho legal. Eu acho bacana isso daí. Porque às vezes tem... Às vezes o cara quer um recurso para a minha casa, a minha vida, no seu estado, mas fica lá, protelando lá, um monte de boca. Entra num negócio desse, o cara aproveita e fala, poxa, eu vou aproveitar agora, eu vou puxar essa ideia para o meu estado. Fala, eu voto, vamos lá, vamos votar, vamos aprovar. Agora, ó, eu quero recurso para o meu estado. O cara não está pedindo para ele, para a conta dele, ele está pedindo para o estado, que vai distribuir para os municípios. Quem lucra nessa história toda? Estados e municípios. E o povo no geral. Porque eles aprovam. O crédito suplementar. E ainda de quebra, recebem o recurso para ajudá-los. Então, na minha opinião, se passar isso daqui do jeito que está, eu aplaudo. Para mim, é uma ótima política. E aí fica claro que a gestão Bolsonaro está mudando a forma de fazer política. Não está acabando com as negociações, mas está trazendo a negociação para o patamar correto. Toda negociação política tem que resultar no bem-estar do povo. Canal Brasil Notícias.